Olá pessoal, meu nome é Jonathan e hoje eu vou ensinar pra vocês o corte e costura do short Mauricinho, tá? Nós fizemos a primeira parte do vídeo, que foi a modelagem, agora é o corte e a costura. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que fica esse shortinho maravilhoso. Eu estou até vestindo ele e vou mostrar pra vocês. Olha pessoal, que gracinha! Super na moda! Então, bora pro vídeo! Então, eu vou começar fazendo o corte dos moldes que fizemos na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar linkado aí no card e também na descrição do vídeo, para vocês acompanharem. Estou prendendo os moldes no tecido, tá? O tecido está dobrado, a auréola com a auréola. Vamos cortar o molde no sentido do fio, fio do tecido. Estou prendendo. O tecido que eu estou utilizando é um tactel na cor mostarda. É o tecido ideal, viu pessoal? Para a gente poder fazer um shortinho mauricinho, moda e praia, porque é um tecido sintético, seca rápido quando molhado. Esse molde também serve para a gente fazer uma cueca samba canção. Caso alguém queira fazer uma cueca samba canção, só que ao invés de utilizar o tactel, pode ser utilizado o cetim, tá? Um tecido mais molinho. Agora, eu estou cortando a parte do bolso. Pessoal, uma informação muito importante. O molde, ele não tem margem de costura, tá? O molde que fizemos na aula anterior está sem margem de costura. Então, na hora do corte, você se atente a isso. Deixe pelo menos um centímetro de margem para você poder costurar. Eu estou cortando bem rente, porque eu quero um short mais justinho, tá? Ele vai ficar bem mais justo mesmo. Por isso que eu estou cortando rente, mas você deixe a margem de costura. Agora, eu estou cortando a parte da frente. Parte do bolso, lateral. Vocês podem utilizar a criatividade também, fazendo um tecido estampado, fica muito bonito, né? Essa parte do corte está um pouco demorado, porque eu esqueci de fazer cortes na gravação, mas as próximas etapas da costura vai estar mais simples, vai estar mais agilizado, tá, pessoal? Agora, eu estou cortando, terminando de cortar. Vou começar a cortar o gancho certinho da frente e vou fazer o corte, vou fazer o corte traseiro da parte de trás. Não, ainda estou cortando. Ainda estou ajeitando a... pronto. Eu mesmo que gravei, não lembro o que eu fiz. Ai, meu Deus. Vamos lá. É porque eu gravo o vídeo e só depois, com o vídeo pronto, eu edito e depois eu gravo a voz em cima, né? Para mim, fica mais prático, porque agiliza na hora de eu fazer as peças, na hora de costurar, não ter que ficar parando toda hora para poder explicar o que eu estou fazendo. Eu deixo para explicar tudo já de uma vez. Então, já estou cortando aí a parte de baixo. das costas, agora, o cos lá em cima. Lembrando, hein, pessoal? Eu estou cortando justo, mas vocês deixam a margem de costura, um centímetro, o que vocês precisarem para poder costurar. Pronto. As costas estão prontas. Bolso e frente. Agora, pessoal, vamos para a parte da costura. Vamos pegar uma frente, tá? E vamos pegar também um bolso. Vamos colocar um bolso em cima do outro, direito com direito. Um bolso em cima do outro. Um bolso em cima da frente, tá? Direito com direito. E vamos costurar onde é a parte do bolso faca. Vocês vão ver. Costurar aqui. Isso. Vamos passar uma costura reta. Estou costurando. Pronto. Pronto. Costuramos. Meio pé de máquina, tá, pessoal? Como ficou. Agora, nós vamos fechar a parte de baixo também. Essa parte de baixo aqui, ó. Vamos fechar ela. Para o bolso ficar completamente preso ao short, tá? A parte da frente. Tirando as rebabas de linha. Pronto. Agora ficou preso. Agora, eu vou virar o bolso para trás. Vou virar para trás. E vou abrir com a mão mesmo a costura, ó. Que nós fizemos. Só passando a mão, abrindo certinho. Porque nós vamos passar uma costura, um pés ponto na parte do bolso, tá? Estou passando agora meio pezinho de máquina. Meio pé calcador, tá, pessoal? Na parte do bolso. Somente na parte do bolso. Pronto. Passei. Agora, eu vou passar uma outra linha paralela a esta. É um detalhe que nós vamos fazer no bolso, tá, pessoal? Agora, eu vou passar uma linha paralela. Aí, você pode se guiar pelo... Um pé. Um pé de máquina. Um pé de máquina. Isso. Mostrar para vocês. O bolso e o detalhe. Agora, a gente vai dobrar assim que vai ficar, ó, pessoal. Quando a gente for costurar. O bolso, para trás. Nós vamos dobrar, virar para trás, né? A parte da frente. Vamos dobrar o bolso. Bolso com bolso. E vamos passar uma costura reta, tá? Estou fechando o bolso agora. Na parte de trás. Vamos lá. Uma costura reta no bolso. Aquele arredondamento que nós fizemos lá no molde, lembra? Essa é a parte do arredondamento. Eu vou passar um acabamento, tá? Em zigue-zague. Agora, eu vou fazer uma costura reta. Prendendo o bolso. A lateral da frente. Aqui. Vou prender. E vou prender lá em cima também, no cos. Porque na hora que a gente for pregar o elástico, essa costura vai ser essencial, tá? Porque se a gente não fizer ela, na hora de pregar o elástico, vai ser muito ruim. Então, vamos prender já de uma vez o bolso na parte da frente. Aí, ó. Agora, eu vou prender na parte de baixo o bolso. Aqui. Aqui. E assim fica a parte da frente, pessoal. Eu vou fazer a outra parte da frente, o outro bolso, mas eu não vou mostrar no vídeo, tá, pessoal? Pra agilizar. E essa parte do bolso aqui tem que fazer o overlock ou o zigue-zague, tá? Pra não desfiar. Não se esqueçam disso. É muito importante. Porque depois da primeira lavagem, se não fizer o acabamento, vai desfiar tudo. Vai ficar muito feio. Agora, eu vou pegar as costas, olha pra você ver. As duas costas. E vou colocar direito com direito e fechar o gancho. Fechar a cava do gancho, tá bom? Ó. As duas costas. As duas partes das costas. Estou fechando o gancho, tá bom, pessoal? Se o vídeo estiver muito rápido, podem voltar, tá? O YouTube tem a ferramenta de deixar mais lento. E é só ir pela minha explicação também, que vocês conseguem. Não tem erro. Fechei as costas, ó. Costas com costas. Fechado, ó. Tá vendo? Essa é as costas. Passar o V-Lock, tá, pessoal? Ou zigue-zague. Não se esqueçam. Agora, eu vou pegar uma parte da frente com o bolso. E a outra parte da frente com o bolso também. Gancho com gancho, ó. E vou colocar direito com direito também. Direito sobre direito. Um em cima do outro. E vou fechar o gancho da parte da frente também. Estou fechando o gancho da parte da frente. Fechei, estou tirando o excesso de linha. E assim fica a nossa frente, pessoal. Olha que lindo. O detalhe do bolso faz toda a diferença também. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar frente. Vamos fechar as laterais, tá? Colocar direito das costas com o direito da frente. E fechar as laterais, tá? Estou fechando as laterais. Direito com direito. Tirar a linha. Agora, estou fechando a outra lateral. Vamos lá. Passando pelo bolso. Retrocesso, tá, pessoal? Não se esqueçam. E assim, nosso short fica fechado. Tá vendo? Olha. Agora, vamos fechar o entre pernas. Mas antes, vocês podem dar acabamento, tá? Passar o overlock ou o zig-zag. Em todas as partes onde fizemos a costura. Agora, vamos fechar o entre pernas, tá? Coloca certinho. Não pode ficar torto. Costura com costura na parte do meio. Estou ajeitando, colocando costura com costura. Nessa parte do meio, eu gosto de dar um retrocesso, tá vendo? Ó, vou dar um retrocesso. Para a costura ficar mais forte, né? Porque essa parte tende a rasgar mais facilmente. E assim, fica fechado o nosso shortinho Mauricinho. Olha que legal, pessoal. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Ah, tá. E aí, eu deixo... Fez o acabamento. Passei o zig-zag em todas as voltas, tá vendo? Olha, para não desfiar. Passei o zig-zag. Vocês podem passar o overlock se tiverem. Se não tiverem, pode ser o zig-zag, tá? Ou deixar na... Ou na hora do corte, deixarem mais tecido, né? Mais margem. Porque aí, vocês podem fazer uma costura inglesa, uma costura francesa. Aí, fica a critério de vocês. Pessoal, para o cos, eu vou utilizar esse elástico de 3 centímetros, tá? E para o tamanho P, que é o meu... No meu caso, eu vou utilizar 70 centímetros de elástico. Eu vou colocar aí na tela os outros tamanhos, tá? O quanto de elástico você tem que utilizar. Agora, nós vamos fechar o elástico. Vai colocar um em cima do outro, tá bom, pessoal? E vamos passar uma costura reta. Fechando, você pode dar umas 3 retrocessos, tá? Em cima. Vai e volta. Para poder deixar bem forte esta costura. Para o elástico não ceder. Agora, nós vamos dobrar o elástico. Fazer, dobrar em 4 partes. E vamos marcar. Na primeira parte, colocar um alfinete. Na segunda também, vou colocar um alfinete. Estou procurando alfinete. Vamos, coloco na segunda. Do outro lado. Um já é a marcação, onde nós fizemos a costura, né? Agora, o outro, você coloca o alfinete também. E assim, temos o elástico dividido em 4 partes iguais. Como vocês podem ver, 4 partes. Agora, pessoal, eu vou passar um acabamento no cos, tá? Em zigue-zague. Vocês podem passar o veloque. Eu não vou mostrar essa passando, né? Porque você já sabe como é. Vou passar no cos inteiro este acabamento em zigue-zague. Para não desfiar. Pronto. Passei o acabamento no cos inteiro. Agora, vamos colocar o elástico. Com a peça no avesso, vamos colocar a costura do elástico. Onde fizemos a costura do elástico, vamos colocar na parte de trás, na costura das costas. E vamos pregar um alfinete. Na próxima marcação do elástico, vamos colocar na lateral do short. Coloquei na lateral. A próxima marcação do elástico, vamos colocar na parte da frente do short. Coloquei. E por fim, na lateral do short. Pronto. Ficando assim. Agora, pessoal, vou passar uma costura zigue-zague. Prendendo o elástico no short, tá? E ao mesmo tempo, esticando. Pode ir com calma. Vai dar certo. Aí, passa bem na beiradinha, assim, do elástico, zigue-zague. E passa pelo cos inteiro, tá, pessoal? Eu não vou mostrar, porque você já sabe como é, né? Senão, o vídeo vai ficar muito grande. E fica cansativo. Vai esticando e passando no short inteiro. Pessoal, assim fica. Já estou terminando, ó. De colocar o elástico no zigue-zague. E assim fica o elástico pregado no short. Vou passar uma costura, tá, pessoal? Agora, paralelo, para dar um acabamento bonitinho. Agora, estou passando uma costura paralela, tá? Isso também é como eu fiz lá no bolso, no início. Para dar uma segurada também no elástico, né? Para ele não rolar lá dentro. Não dobrar, aliás. Aí, estou passando. Pode ser um pé de máquina, tá? Se vocês quiserem passar na parte de cima também, não tem problema. Aí, fica a critério de vocês passarem ou não na parte de cima também. E eu não vou passar, não. Vou deixar o short mais simples mesmo. Ah, lembrando, se vocês quiserem colocar a bolsa atrás, tá, pessoal? Não tem segredo. Vocês podem pesquisar aí no YouTube como fazer um bolso quadrado ou do jeito que vocês quiserem. É o que mais tem. Vocês conseguem. É só pregar na parte de trás. Na traseira do shortinho. Que é um... Um adereço a mais, né? E assim fica, pessoal. Elástico colocado. Duas costurinhas. Duas costurinhas, paralelas. Agora, passei um zigue-zague na barra. Tá vendo? Passei o zigue-zague na barra pra não desfiar. E vamos dobrar pra dentro e fazer uma costura da barra. Estou dobrando pra dentro e fazer uma costura reta agora, tá, pessoal? Uma costura reta. Quem gostar do vídeo, eu peço por gentileza, curte, comenta, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo com todo prazer. Eu quero muito que ver vocês fazendo esse shortinho, me falando que deu certo, tá? Ele é super fácil de fazer pra vender, pra ganhar dinheiro. Se vocês fizerem um shortinho, podem me marcar lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em ver, tá bom? Estou terminando de fazer a barra do short. Podem fazer com calma, tá, pessoal? Se vocês verem que está dando errado, parem um pouco, respira, vai na cozinha, bebe água, volta que dá certo. Isso funciona muito comigo. Principalmente quando eu estou há muito tempo sentado, costurando. E assim fica o shortinho, o mauricinho. Olha que gracinha, pessoal. bem acabado. Vou mostrar pra vocês a parte de trás, tá? Como fica o avesso. Coloquei tudo em zigue-zague, nada, não foi passado em overlock, tá, pessoal? Pra vocês verem que dá pra fazer sim, somente com uma máquina. Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.